No cavaquinho, nada mais nada menos do que bolacha do cavalo. Tira onda, papai. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Tira onda, tira onda. 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 Só no medo, deixou de existir Mas eu te encher, entendi Que foi o melhor pra mim Só assim, podia enxergar Que tava tão perto, eu pego todo E me descer, que na vida Que na vida, que na vida Que vaiwallar Que lugar é esse? Que vaiwallar Que vaiwallar Que vaiwallar Eu falo no seu nome toda hora Eu falo no seu nome toda hora Já virou o time, é assim Loco por você, sofro por você Corro por você, corro por você E nada traz você gostando de mim Me procurar, vou te dar antes do atento Só vou te amar, vou te dar antes do atento Te alegro, o que é que eu faço Esses sonhos que eu padei Se na verdade é você que faz sonhar Essa paixão tá me dando loucura Fazer ninguém me aturar Tudo mais não dá Falo no seu nome toda hora Estou como você Sou louco por você E nada de você botar Falo no seu nome toda hora Eu falo Falo no seu nome toda hora Fala certinho, mamãe Já que eu vou te descer Sou louco por você Sou louco por você Sou louco por você E nada de você botar Fala certinho, fala certinho Vem, vem, vem Onde come um, come dois Onde come um, come dois Come um, pode Adeus Eu tô seguindo viagem Você é quem deu a passagem Pra procurar o que é rei Adeus Fica com sua romância Tanto por tua distância Que o meu coração só por eu Eu decidi que não há mais Parar de amor na solidão Só percebi que você não quis escutar Amor é tarde pra dizer Que eu não soube te entender Se tanta vez eu quis começar Pra quem é que não há chance Você tem que ter uma coisa demais Aquele amor na luz Não existe mais E eu não vou ali atrás E eu tô seguindo viagem Você tem que ter uma passagem Pra procurar o que é rei Fica com sua romância Tanto por tua distância Que o meu coração só por eu Eu percebi que não há mais Parar de amor na solidão Só percebi que você não quis escutar Agora é tarde pra dizer Agora é tarde pra dizer Que eu não soube te entender Que se todas as vezes eu quis começar Pra quem é que não há chance Se tem que ter uma coisa demais Aquele amor na verdade Aquele amor na noite Não existe mais E eu não vou ali atrás 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 Aquele amor na verdade Existe mais Muito bem! Fez a boa!